A dor é aquele cão que fica latindo na frente da nossa casa, sabe? Sempre que tem um perigo à vista. Então é hora de observar o que a sua dor está querendo te dizer. No quadro Júlia Tiva da semana passada, eu falei sobre as questões emocionais relacionadas às dores nas costas. E se você ainda não assistiu, sugiro que você assista para que você entenda um pouquinho mais sobre essa relação. E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto para que você vá eliminando essa dorzinha chata que incomoda tanta gente. Por mais impressionante que possa parecer, a dor nas costas é um sintoma comum entre pessoas que têm depressão e ansiedade generalizada. Perceba que as pessoas que têm dores nas costas, crises de dores nas costas, passam por tratamento com fisioterapeuta, passam por tratamento com medicamentos, trocam de médicos e essa dor é recorrente. Ela passa por um momento e volta. Até que o diagnóstico seja comprovado por um profissional que cuida da saúde emocional, falando que existe uma relação entre a parte física e a parte emocional. Não podemos esquecer que a dor, acima de tudo, ela é uma sensação neurológica transmitida pelo nosso sistema nervoso. Então, estados como medo, angústia, desapontamento, causam em nosso cérebro um desequilíbrio químico. E essa é uma irregularidade entre a serotonina e a noradrenalina que aumentam a nossa percepção da dor. Então, como que a gente pode estar aliviando esses sintomas? Exercícios muito simples de autoconhecimento, até mesmo terapia, para que você faça essa auto-observação. O que é que eu estou vivendo que está me trazendo? Ansiedade, angústia, medo, tristeza. E exercícios físicos que te conectem com você mesmo. Pilates, respiração, meditação, yoga, alongamento. Até mesmo uma corrida leve, mas que você esteja conectado com você mesmo, observando o seu corpo. Então, quanto mais você trabalhar nesse processo de autoconhecimento e auto-percepção, mais fácil é você encontrar a cura para essa dor que muitas vezes te acompanha. Agora, claro, não deixe o seu tratamento com o seu médico de lado, mas apenas tenha consciência de que você precisa fazer um tratamento, mas também um tratamento junto com as suas emoções e esse trabalho de observar o que é que está te causando dor. Não me apresentei ainda? Eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais. E aqui nesse canal, compartilho com você conteúdos que vão ajudar você a ter resultados extraordinários em qualquer área da sua vida. Dentro dos meus processos de coaching, dentro dos meus programas, Programa Meta Clara, utilizo como base para você ter resultados incríveis na sua vida o corpo físico. Não adianta você querer almejar novos resultados se o seu corpo não corresponde de uma maneira positiva. Então, se você é novo, está chegando por aqui agora, fica nesse canal, se inscreve e, inclusive, compartilha com outras pessoas porque eu tenho certeza que a nossa amizade vai ser duradoura. Nos vemos no próximo vídeo. Ah, importante! Me escreve aqui embaixo o que você achou sobre o conteúdo desse vídeo, qual é a sua experiência com a sua coluna vertebral e as suas emoções. Estou curiosa para te conhecer um pouquinho mais. Agora sim, beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!